Música Quem vai por mim? Quem vai por mim? Quem vai por mim? Pode ir! Música Música Tchau, tchau. Minha poesia vem me dar capacidade, quero eu ser maestria, sou mensageiro da paz, condutor de alegria, com tanta sabedoria, é verdade, eu não minto, meus poemas são expressados pela força do instinto, e daí meu bom atarde ao povo desse recinto. Eu falo porque sinto, com toda a sinceridade, e aí me apresento aos amigos da cidade, o meu nome é Alex, poeta mas com humildade, pois eu sei que é verdade uma coisa muito discreta. Eu viver fazendo rima e considerando poeta, com esses grandes valores, essa é minha meta. Minha mente se edeleta em grande sonho e paz, com o fruto do meu amor, se reproduz por muito mais. Por isso é que eu trago a paz ao visitar pelos ares, toda vez que tu achas que meu poema reluz, que existe amor e paz, guiado pelo raio de luz. É a fé que eu tenho em mente, esse é o meu capuz, sou guiado por Jesus, o nosso Pai Criador. Vai de novo, vai. Tem tanta coisa nesse mundo, moçada, que me deixa embriagado, é mulher casando com velho, deixando os novos de lado, e que todos ficam sabendo que eu sou muito respeitado, e aqui eu tenho certeza que o meu nome vai ser falado. A dor fica difícil, minha mãe, mas vou deixar encomendado. Toma a volta na cozinha, sai o arroz bem temperado, sai por cima do arroz, cinco óculos instalados, sai oito coxinhas de frango e um bicho mal passado, sai também um gado de arruda pra tirar meus maus. Eu pedi meu Pai do Céu, pra me livrar do estruvalha, chupo cana com a faca, descasco, naranja e carnavalha. O meu primeiro real, eu ganhei, foi da Natália, sanfoneiro. Vamos, rirão! A voz de Deus prevalece, Tadão! A cada um que se encontra, pois eu trouxe o meu elenco, minha seleção da conta, o meu voo de quando chega, deixou muita gente conta, eu vou mandar a receita. São tantas rimas perfeitas, que eu até perdi a conta. Mas o time quando chega, vou adquirir a nossa amedronta, mas nossa missão é de Pai, e não de fazer a frota. Aqueles que tentam contra e queiram ver a nossa falha, eu peço a Deus que perdoe. Essa gente que nos malha, fofoca de invejoso, confesso não nessa falha, que sem bulaço, sem fogo, não vou jogar a toalha. O time de bons amigos, derruba qualquer muralha, esse time é campeão. Que eu tenho que abrir a minha amedronta, eu tenho que abrir a minha amedronta. Eu tenho que abrir a minha amedronta, eu vou te tocar a minha amedronta, seguindo o time na batalha. E o meu controlador é que é renda, é que a inimiga da faca, da bala que mata o homem, do inimigo que ataca, e do jeito que eu sou doido. Eu tenho medo de me amar, já que eu sou doido, eu tenho que ir para a minha amedronta, eu tenho que ir para a minha amedronta, eu tenho que ir para a minha amedronta.